Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar, vou mostrar na verdade, não vou comentar a fundo, porque isso é injusto para quem aprendeu comigo fazer isso aqui e pagou por isso. Mas eu vou comentar sobre uma operação de HED, que nada mais é do que você operar travado. Por onde o mercado for, você está ali com ele e sim, você tem menos risco e obtém mais lucros com essa estratégia. Na verdade não é mais lucro, é mais segurança, que é o que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Está vendo essas duas operações minhas aqui? Essas duas operações eu fiz com um contratinho aqui para poder mostrar, aí eu travei a operação, enfim, com mais contrato aí a gente acaba ficando mais atencioso ali para poder fechar a operação. Mas eu não fechei para mostrar. Vocês estão vendo aqui essas duas operações? Essas duas aqui, eu realizei o lucro delas no HED e eu estou ganhando 42 e perdendo 20. Ou seja, vocês concordam comigo que eu estou no lucro aqui? Se eu estou ganhando 42, 20 com mais 22 e perdendo 22, eu estou ganhando 20 nessa operação. E aqui, vocês concordam comigo? Olha aqui, o resultado da compra é em aberto. Essa boleta aqui eu desenvolvi para poder operar isso aqui que eu faço. Se eu conseguir obter mais um lucro aqui ainda, legal, o que acontece? Eu estou perdendo 22 e ganhando 44. Vocês estão vendo aqui que o resultado da venda está, por exemplo, 85 e o resultado da compra está 60, mais 60 e menos 83. Então, aqui, eu posso zerar a superação agora e colocar 20 reais de lucro no meu bolso. Concorda comigo? Eu já estou com esse lucro, já está realizado, já está travado. Porém, se você tem uma técnica boa, você também pode fazer o seguinte, poxa, deixa esse mercado andar e num ponto que eu sei que ele é de retração, eu saio com a perna, com o lucro da perna compradora, no caso, que seria a que está ganhando agora e seguro um pouco a perna vendedora para que, se for num ponto de retração, ele retrai e paga eu e eu ganho um pouquinho mais de lucro ainda. Ou também eu posso zerar agora e começar um novo trade. O legal do hedge é que você não precisa ficar muito preso ao que o mercado está fazendo. Você precisa ter o quê? Noção de range, noção de range e a volatilidade do ativo, a vol do ativo. Por exemplo, o índice, a gente sabe, ele anda ali 150, 300. Eu tenho um indicador de volatilidade aqui que ele me mostra. Então, essa é a métrica do índice. 150, 300, 350, ali um dia bem volátil, que ele vai, daí ele já dá uma retraída, vai, ele dá uma retraída, entendeu? Então, tipo, se entre aqui e aqui, igual eu estou falando, a gente tem sempre o quê? No meio do caminho, as máximas e mínimas, umas novas máximas e novas mínimas, novas máximas e novas. E o mercado fica ali, desfilando no meio do caminho. Entendeu? E isso, para o range, é muito bom. Isso aqui é perfeito para o range. Por quê? A gente que sabe operar, a gente faz o quê? A gente pega esses suspirinhos do mercado aqui com uma segurança maior do que você que está operando para um lado só. O que é operar para um lado só? Imagine que você comprou aqui, você está acreditando que o mercado subiu. Pô, aquilo deu legal. Mas se você tivesse vendido aqui, acreditando que ele ia cair, você teria que assumir o stop. No red, você que tem 50% de chance de acerto, no red, ele aumenta para 25%. Ele aumenta 25%. Então, a gente tem 75% de acerto. Então, você que opera, por exemplo, um para um, o que é um para um? Arrisca 100 para ganhar 100? Você precisa ser mais assertivo do que eu. Porque se eu opero um para um e eu tenho 75% de chance de acerto, eu ganho mais dinheiro que você. Concorda comigo? Porque eu tenho 75%. Você tem 50%. Então, você precisa ser mais assertivo do que eu. Corrige o que eu estou dizendo. Não necessariamente você vai ganhar mais dinheiro do que eu ou menos. Porque você pode ser mais assertivo do que eu, mesmo acertando eu, tendo a chance de ganhar em 75% das vezes. Então, a gente... Isso é indiscutível. Você tem 50%. Se você comprou aqui, o mercado subiu, beleza. Mas se ele caiu, você perdeu. Eu, no red, não. Eu não vou entrar a fundo no red, pessoal, explicando como funciona a técnica, porque isso eu já... É injusto com quem pagou para operar, operou comigo e aprendeu e entendeu. E hoje é injusto isso para as pessoas. Mas, tipo assim, eu recomendo vocês estudarem o red. Eu, hoje, não sou aquela pessoa que fica ali dando curso, etc e tal, mas, tipo assim, uma mentoria ou outra, eu já fiz bastante, tá bom? Fiz bastante porque eu prefiro ensinar a pessoa um a um ali, né? Tipo, para que ela entenda mesmo realmente de verdade. Fala, não, realmente, eu aprendi, Maica. O que você me ensinou, eu estou ganhando dinheiro aqui, entendeu? E no red é legal, cara. Se você buscar ali, por exemplo, 1 a 5% ao dia, né? Dependendo do teu apetite, né? E dependendo da tua leitura, porque o que trava o red é as tendências, né? A tendência é o travo red, que a gente tem que devolver um pouquinho do nosso lucro ali. Mas se você consegue pegar esses movimentos aqui, aqui você lava a égua de fazer dinheiro. Faz muito, faz muito, muito, muito. Você pega a tradezinha ali de fazer, por exemplo, igual a esse risco aqui, né? Esse risco aqui de perder, ganhar 40 e perder 20, você faz tudo da hora. Faz tudo da hora, entendeu? Na técnica que eu uso, você faz tudo da hora. Então, isso é legal do red. Essa é a parte boa do red. Onde vocês têm 50% de chance de acerto, eu tenho 75. Tá legal? Então, eu vou fazer mais alguns conteúdos sobre esse assunto, né? Se te interessar aí, você pode mandar nos comentários e tal, que eu vou responder a todos, tá bom? E se você quiser entender mais, e, por exemplo, ficar mais... operar junto, né? Uma mentoria eu faço ali, por exemplo, a pessoa fica uma semana ali operando junto comigo. De repente, algumas vezes é em mais de uma pessoa, porque fecharam juntas, alguma coisa do tipo, né? Mas é uma... É uma... É um conteúdo muito bom, né? Que você vai conseguir ter... Obter lucros, né? E ganhar dinheiro ali a médio e longo prazo. Beleza? É isso aí. Então, isso é o red, né? Então, eu deixei a operação rodando para vocês verem aí. Tudo certinho, né? E... Daqui pra frente eu vou postar alguns conteúdos a mais sobre isso. Eu não posto tanto, mas eu vou tentar dar mais atenção aí nesses pré-requisitos aí, porque eu acredito que vai ajudar bastante a galera a operar de forma redeada, tá bom? Um abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. E se inscreva no canal aí para fortalecer. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.